Meu Deus, rapaz, compartilhando tela com internet aberta e um monte de porcaria ainda sem FPS, velho. Você joga assim ou só em tela cheia? Ó, nem precisa responder se tá jogando. Tá, deixa eu ver aqui, pode parar de compartilhar atrás se quiser. Vou instalar aqui os mods. Nem sei se eu tenho isso daqui. Esses mods é 1.3.2. Deve ser. Ah é, é assim que eu vi essa versão. Download. Deixa eu ver a luta. Seu contadão mutante. Seu contadão mutante. Deu a salva. Oh, ai gente... Tchau, tchau.